No ar mais um campeão de audiência O Brasil e Inglaterra do canal de avião fantástico O Brasil com o seu uniforme tradicional, camisa amarela, calção azul A Inglaterra de branco e calção azul marinho Camisa branca e calção azul marinho começou Zero para o Brasil, zero para a Inglaterra Vida que segue Vamos ver o que acontece Bernardo Caiu Zero para o Brasil, zero para a Inglaterra Olha o perigo É jogo bom Vinícius Chutou em cima do Yuque Bernardo Vamos ver o que vai acontecer Zero para o Brasil, zero para a Inglaterra Torneio Vraldinha Campeonato Tijuca Tênis Clube 2018 Agradecimento Agradecimento A Clínica Odontológica Novo Sorriso Do Edson Celulari Que está ali Depois a gente vai mostrar ele Está aqui o Edson Celulari Está de camisa preta De Portugal O Edson Celulari Grande ator Está vazando sucesso aí na novela 17 Mais uma, mais um sucesso Zero para o Brasil Zero para a Inglaterra Bernardo Número 10 Falta para a Seleção Brasileira Olha o papo Gol do Brasil Bernardo Camisa 10 Montou No meio do gol Abra o placar no Brasil E gol Gol Da Inglaterra Fez o gol e tomou o gol em seguida O Brasil fez a Inglaterra a vez também Gol legal Um para o Brasil, um para a Inglaterra Gol O Brasil fez a Inglaterra E gol E aí, o que vocês acharam dos dois gols? Gol O Brasil deu mole ao tomar o gol de empate? Sim Muitos segundos depois É Fez um a zero 10 segundos depois os caras empatam A Inglaterra empata É, promete Fortes emoções Um para o Brasil Um para o Brasil Um para o time da Inglaterra João Vitor número 11 Seleção Brasileira Seleção Brasileira 1 Seleção da Inglaterra também 1 Olha só, olha só o que vai acontecer Prestem atenção E o que joga Bravó Aqui é um minuto, esse é um gol Vamos ver, vamos ver Só Deus sabe Papai do céu está olhando lá em cima Gabriel Cipola Gabriel Cipola Gabriel Cipola Ganha o lateral Brasil Vai Brasil, vai Brasil Vai Brasil Bate, bate 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 Um para o Brasil Um para a Inglaterra Vitória Vitória de ninguém por enquanto Outro empate O Brasil abriu o placar O Bernardo fez o gol de falta A Inglaterra empatou Deixaram O Inglaterra fez o que o Pelé não fez em 70 Do João Vitor Seleção Brasileira Contra a seleção da Olha o perigo gol Gol É gol da Inglaterra 2 a 1 Inglaterra João Vitor fez o gol Inglaterra Inglaterra vira o placar 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Eu não falei que ia sair um gol depois ou um anos depois? Você mandou uma boa previsão Você mandou uma boa previsão A Inglaterra acabou de fazer o segundo gol Mas a gente não sabe se ia ser da Inglaterra ou do Brasil 2 a 1 Inglaterra 2 Brasil 1 Agradecimentos à Clínica Notológica Novo Sorriso Ao HF, Timura, Cienges, Jemari Bestrô, Pilar e SPB São os nossos parceiros Nossos parceiros Nossos parceiros Juntos do Jogadores Clube nesse grande evento Jogo vai recomeçar, vamos lá! O Brasil tanto o segundo gol, tanto o empate Vamos ver quem vem aí Perdeu, perdeu o gol O que vocês estão achando na partida? A Inglaterra está melhor? Sim E quem está voltando para o Brasil? O Brasil está voltando Calma, para poder definir e resolver a situação Olha Caralho, ganhou um fantástico Vamos ver esse grande jogo Vamos ver Vamos ver Lateral Esse é o número 9 Enquanto isso o jogo continua O jogo não para O canal Gavião Fantástico Mostrando para você Esse grande evento Ih, meu Deus Olha aí A bola sai A bola sai Vamos lá Vamos lá Tiro de meta A bola saiu O jogo não para Carlos Gael Vamos fazer o seguinte Eu vou brincar rápido A gente volta Eu vou brincar com a gente Eu vou brincar com a gente